Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é muito legal porque eu quero que vocês ouçam os batimentos cardíacos da Rebeca. Pois é, e o meu bem vai gravar. Dá oi, meu amor. Tá sério? Fala sério, amado. Sério. Não, fala de verdade. Fala sério. Fala sério, amado. Então é isso aí. Deixa eu marchar aqui. Ela tá aqui. Esse é o coraçãozinho? Uhum. A coxinha dela tá aqui. Os pezinhos. Vai se tá mais acelerado. Hoje deve estar mais quietinho, dormindo, às vezes. Agora eu acho que ela acordou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu acho que ela acordou. Agora eu acho que ela acordou. Vamos lá. Fazer a gordura. Tinta. Monticiones que já adormecer. Tipo, quatro Vamos por hora!